Pra mim, deixa cantar de novo pro amador Amarei com a vela luz da lua, toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando O seu vestido rendado, Brasil, pra mim, pra mim, pra mim Amarei com a vela luz da lua, toda a canção do meu amor Amarei com a vela luz da lua, toda a canção do meu amor Amarei com a vela luz da lua, toda a canção do meu amor Amarei com a vela luz da lua.